Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum, aqui na beira do rio Capibaribe, ouvindo aí o canto dos sabiás. Aí a TV Saúde Quantum, se você está chegando aqui no nosso canal, é um programa semanal onde eu respondo perguntas voltadas para o autoconhecimento, para a autotransformação, para o empoderamento pessoal e eu uso como base os conhecimentos da física moderna, física quântica, relativística, neurociência, epigenética e conhecimentos ancestrais. O meu trabalho é integrar ciência espiritualidade para empoderar você a se autocurar, a usar a inteligência natural do seu corpo e da natureza, para usar o que eu chamo a farmácia de Deus nos seus processos de autocura. E se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários que são essas perguntas que eu respondo toda segunda-feira, quem sabe eu estarei respondendo a sua pergunta na próxima segunda. E para você que é do sul do país, eu vou estar em Curitiba 26, 28, de 26 a 28, 26, 27, 28, realizando o primeiro curso, a primeira turma de coaching quântico, onde eu vou aprofundar temáticas, entregar ferramentas extraordinárias para você aplicar em você no seu dia a dia, nesse processo de autoempoderamento e de autotransformação. Então, 26, 27, 28, Curitiba, quem sabe podemos nos conhecer pessoalmente. Vamos para a pergunta de hoje, que é uma pergunta bem interessante, é a pergunta da Ariane, Batalha dos Santos. Então vamos lá para a pergunta dela. Olá, professor! Gostaria de saber como podemos nos expressar? Qual a melhor forma de dizer nossos limites às pessoas sem magoar? Porque às vezes as pessoas não percebem nossos limites e se falarmos, às vezes pode parecer rude, chata, podendo até afastar as pessoas. Gratidão pelos seus vídeos, são maravilhosos. Então, Ariane, essa é uma questão muito relevante que você trouxe, porque é muito importante, nas relações, todas as relações existem desafios, sejam relações afetivas, sejam relações de trabalho, e isso vai acontecer naturalmente, seja a relação com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os maridos, enfim, com as esposas, com os ex-maridos, enfim, com o mundo. Todo relacionamento em algum momento surge desafio, porque as pessoas são diferentes e acontecem circunstâncias muitas vezes inusitadas. Então a primeira coisa que eu digo às pessoas é, não deixe de falar o que é preciso ser falado, porque senão você vai bloquear essa região da garganta e você vai terminar tendo, é o chamado engolir sapo, você vai terminar tendo problemas de garganta, e isso também, como você, de repente, não digeriu bem alguma coisa, você vai terminar afetando o seu sistema digestivo, então isso compromete o seu sistema digestivo, porque tudo isso, as emoções são processadas exatamente nesse âmbito, e são processadas em cada célula do nosso corpo. Então a primeira coisa é, expresse. Agora, há uma diferença muito grande entre a gente expressar algo de maneira assertiva, assertiva é você falar de maneira, digamos assim, objetiva aquilo que você quer dizer, no entanto, você falar aquilo de uma maneira que necessariamente não vá agredir o outro. Por isso que é importante, se você passou por alguma situação, digamos, desafiadora, e que você está com muita raiva, que você está muito magoado, magoada com aquilo, que você primeiro processe isso dentro de você, porque o que é que acontece quando nós falamos com raiva, quando a gente fala de maneira, quando a gente está muito carregado, muito, digamos assim, se sentindo injustiçado, injustiçada com a situação, quando a gente não compreende uma situação, o que acontece é que a gente carrega emocionalmente, tempera emocionalmente, de maneira muito forte, a forma quando a gente vai se expressar. A pessoa com raiva, ela bloqueia essa região aqui do córtex frontal, e aí a nossa capacidade de racionalidade, a nossa capacidade de uma expressão mais eficaz, ela vai por água abaixo. E aí vem as memórias negativas, aí vem, você traz às vezes, muitas vezes o que é que acontece, né? Muitas vezes uma situação que a gente vive com uma pessoa, lembra uma situação negativa que a gente já viveu. Como a gente já viveu aquilo ali, a gente já traz uma carga do passado monstruosa, e joga em cima daquela pessoa como se aquilo fosse o mundo, fosse acabar. A pessoa diz, mas ué, o que é que está acontecendo? Eu não sei se você já passou por isso, aí eu já passei, de receber de alguém uma carga além do, digamos assim, da expectativa, porque aquilo vem com, aquilo ali vem com um tempero do passado, vem com a carga emocional do passado. Então procure exatamente, quando tiver uma situação que você precisa dizer, então procure exatamente interiorizar. E isso não deixe de dizer. Deixar de dizer é adoecer, né? Você vai adoecer se não fizer isso. Agora procure falar de maneira objetiva, de maneira tranquila, de maneira franca. A franqueza é muito importante nas relações, a gente expressar o que a gente sente. Se não expressar, você vai ter uma relação superficial, falsa. No entanto, é muito importante que você, é aquela coisa, né? De você não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Entende? Porque aí você vai criar uma possibilidade de um diálogo. Você certamente já passou por alguma situação, exatamente. É muito rude com uma pessoa, muito dura, muito seca. E o primeiro sentimento nosso, mais forte, que eu costumo dizer, isso é trazido pela neurociência, é o sentimento de sobrevivência. Então se você se sentir ameaçado, a tendência instantânea, se a pessoa tiver naquela... é entrar na vibração. Então a pessoa é agredida, a tendência dela é agredida e volta. Essa é a reação natural. E muitas vezes é exatamente essa contra, essa resposta agressiva também, que desencadeia uma outra resposta agressiva. E às vezes essa coisa não tem fim. E tem situações que as pessoas se agridem mesmo, não só verbalmente, mas fisicamente, chegam até a se matar. Isso acontece. Então é muito importante que você, tendo essa compreensão de que você precisa estar no máximo de estado de presença, e que você precisa expressar, a expressão é importante, para você ter uma relação verdadeira, para você ter uma relação autêntica com alguém. Se você guarda, fica ali botando sujeirinha debaixo do tapete, isso vai dar problema. Isso às vezes vai explodir de uma hora para a outra de uma forma irracional, exatamente. de uma forma agressiva. Então procure falar, mas procure exatamente buscar esse momento onde você fale o que você precisa dizer, mas que você não precise ser rude, ser agressivo, ser agressiva com o outro, porque você vai com isso criar um terreno, um campo minado para que essa coisa prospere. Porque a tendência normal das pessoas é reagirem automaticamente, inconscientemente, com o sentimento de defesa, e muitas vezes é uma agressão de volta, e isso termina gerando um processo extremamente desgastante. Então procura trabalhar. Eu gosto muito da oração Ho'oponopono, se você conhece aquela oração havaiana, que faz eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E tem uma outra oração maior, onde você, nesse momento, quando vem aquele pensamento negativo, você interpola com o Ho'oponopono, você muda a vibração em relação àquela pessoa, você entra numa outra vibração de humildade, de perdão, de amor e de agradecimento. Então você muda essa vibração interior e aí você cria uma possibilidade mais favorável de encontrar uma solução para o conflito que você está vivendo. Então espero que essa dica tenha sido importante para você. E se você é de Curitiba ou dos arredores ali do Paraná, enfim, da região do sul do país, 26, 27 e 28 eu estarei realizando o coaching quântico, a primeira turma. Eu vou pedir aí para a minha equipe colocar na descrição do vídeo o link para que você, quem sabe, possa, a gente possa se encontrar pessoalmente, possa passar um final de semana inteiro vivenciando conhecimentos extraordinários e práticas que vão, certamente, mudar a sua vida. Um grande abraço, deixa aí seu comentário. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí, quem sabe, na próxima TV eu estarei comentando aqui para você. E lembre também de curtir e compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos. Até lá! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta no próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E assim você quer saber mais sobre este vídeo. E assim você quer saber mais sobre este vídeo.